Então, como é que tá essa história aí? Muitos brochas na vida? Porra, é porque assim, gente, não é que é muitas histórias, né? Mas as poucas que acontecem com a gente, cara. Mas eu acho que é boa parte, não sei vocês, mas boa parte das vezes que aconteceu comigo foi em gravação, assim. Ai, não, pra mim também, glória a Deus. É verdade, não é? Não, aí eu também, vamos dar um amém aqui, por favor. É verdade. Porque eu até falei, eu falei isso pra ela, eu falei, amiga, em gravação, ok, agora imagina você lá, mó na vontade e tal, tipo assim, querendo. Aí chega na hora, assim, o boi, ah! Imagina você, que a gente, né, fica meio... Nossa, gente, agora realmente eu tô tentando puxar na minha memória. Tá, rolou assim, mano, aquela bruxada época que não teve mais jeito. É porque a época, só pra quem sabe, é que tipo assim, já era, não vai subir nem guindaste. Eu quase namorei um cara, assim, muito foda. Vai levantar o quê? Que nem guindaste, levantava? Amiga, a gente ficou, nem se conheceu. Eu era bem mais novinha, assim, devia ter uns 18 aninhos. E aí, pô, ele era altão, gostoso, bonito pra caralho. A altura aí de novo. A altura pega. Ai, e aí, tipo assim, as primeiras vezes a gente não chegou lá, a gente foi mantendo aquele mistério. E aí, quando a gente tentou, ele broxou. E aí, a gente tentou algumas outras vezes, tipo, em momentos diferentes. Da vida, da história. E aí, ele broxou também. E aí, do nada, assim, tipo, teve uma vez só que a gente conseguiu transar, eu acho. Aham, babado. Mas eu fui insistente, assim, porque eu gostava do boyzinho, tá ligado? Não, você foi muito, na primeira não foi, na segunda, na terceira, muito paciente, amiga. Só que aí, no ano novo, ai, é que se eu revelar, foda-se. No ano novo, ele me pediu em namoro. E aí, na hora, eu fiquei chocada, eu falei, tá bom. Mentira que tu aceitou. Aí, no outro dia, não, no outro dia eu refleti muito, né, amiga? Eu falei, não, não dá, pelo menos eu quero transar. É o mínimo, né, porra? Por quê, né? Namorar sem transar é amizade. Eu quero ter um amigo, porra. Aí, eu falei, olha, eu acho que foi tudo muito rápido, me precipitei. Eu falei, eu fiquei emocionada com o pedido, foi muito lindo, da sua parte. Não, que questão, né, no ano novo, você pedia alguém namoro na frente das outras pessoas. Não, eu acho que ele já pensou isso. Ele, porra, é ano novo, ela não vai dizer o não. Eu acho que foi isso, amiga. Que babado deve ter sido. Ele foi bem inteligente, mas assim... Mas é, o bichinho, eu acho que ele devia, não sei se era insegurança. Às vezes é uma questão também mais biológica, né? Pode ser, né? Não dá pra descartar a possibilidade de que ele poderia ter algo... Ou ele não a gostava de bem. Não, impossível, amiga. Você é linda, maravilhosa. Mesmo que o cara não gostasse de você... Caralho! Iria subir, te garanto. Eu que não tenho... Se eu tivesse um palco... Não, eu que não tenho... Já me pediu, né, amiga? Eu grelho picando. Já tô como? Piscando. Imagina, não dá, amiga. Alguma coisa tinha ali. Eu não coloco em mim, assim. Eu não... Eu acho que eu nunca coloquei, assim, essa pressão do cara quando ele brocha, assim, colocar pra mim isso. Nem quando você era novinha? Nem quando eu era novinha. Porque eu acho que a gente sente quando o clima não tá rolando ali, né? Então, tipo assim, eu acho que é das duas partes, assim. Eu não levo, tipo, ai... Será que é por causa da minha aparência? Será que é porque eu não sei o quê? Entendeu? Tipo assim... Não coloco muito nesse lugar. Muito vibe. Eu sempre imagino que é mais uma questão do cara. A Liz, eu imagino... A gente não consegue gozar também, é uma questão nossa, muitas vezes. E não deixa de ser gostoso, né? Exato. Quantas vezes que você já transou, tipo assim, foi muito gostoso e você não gozou e foi gostoso. Exato. Mas, assim... Não, mas é que quando brocha não tem o que fazer. Não tem nem como. Se o cara for bom no oral, dica para você que é um brocha. Esse é um momento importante. Vai, amiga. Declame. Se você não consegue ficar duro, então, por favor, pratique o seu oral. Entendeu? Porque se tudo der errado... Tudo der errado, pelo menos você vai ganhar uma nota 10, entendeu? Pelo seu oral. E, gente, a gente valoriza o oral. A gente valoriza. A gente valoriza. Mais que tudo, é uma pessoa esforçada, né? Porra, não. Você já olha contra os olhos. Você já olha contra os olhos. Você fala assim, porra, realmente, cara... Mas o oral... Você já olha contra os olhos.